A gente já mandava vacinar no pedaço. Ela já aglomerava antes. Agora que ela aglomera mesmo. Tô passada. Veja essa bicha vacinando. Não tem pra ninguém. Só que eu fiquei sabendo ali que não pode fumar mamá. Lê bebe mesmo, fia. É, tá certo. O que eu lê bebe esses dias. Por quê? É porque. Os de hoje, carne, a bolonesa, caviar e um arroz bem tipo acebolado. Aos de três dias. Você ainda acha oi, três dias. Só que no restaurante você não comprou a sua comida? Como é que você não faz comida de domingo? Não faço nem. Aí a gente tem que sair de comprar. Vacinada. Tá assistindo dois, irmã? Alguma reação? Ah, entendi. Mamãe tá aqui pra cuidar de você. Quem? Mamãe. Ele não veio aqui quando a senhora tava doente? É, ainda está fácil, sai. Eita. Vocês gostaram do menu daqui hoje? É bem, tipo, bem rico. Uma coisa bem, sabe? Olha o caviar aqui do lado. As coisas aqui. A gente finge que é. A gente fala que o gosto é isso. O que eu queria amanhã? Sábado. Eita. Aqui, ó. É, chão de dentro. Aqui, hein. Chão de dentro e cupim, gente. O arroz tem cinco dias. Você vai perceber que o arroz tem cinco dias. Porque, ó... Foi de sábado, idiota. De sábado, manhã. Sim, vou chegar. Foi uma preguiça. Oi, crua, 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 crua. Mulher.